Hoje é o nosso último dia aqui em Porto Velho. Nós estamos aqui na chácara do Takaká. Está cheio de Kombi aí, gente. Dá uma olhada. Chegou essa Kombi aqui ontem à noite. Aquela lá também. O Ricardo adora receber, gente, aqui. Adora receber uma Kombi. Então, se você estiver vindo para esse lado aqui, meu, para passar para o Porto Velho, já aproveita e fica aqui no sítio Takaká uns dias. O Barão e a Bergamota já estão tudo prontos aqui. Nós vamos seguir. Não ir embora hoje, mas nós vamos fazer umas comprinhas. Vamos passear um pouco por Porto Velho e eu vou compartilhar isso com vocês. Dias incríveis aí no sítio do Takaká, gente. É bem legal. Só que a estradinha é um pouco desafiadora para chegar aqui. Aí é bom que já faz um teste de suspensão. Já põe a Kombi para balançar. A gente veio esses dias aí e coletou umas frutinhas, uns limãozinhos. Tem caju para caramba, banana. É bem na zona rural da cidade, está vendo? Então, a gente não costuma ir diretão para a cidade. Hoje é um dia específico. Vamos aproveitar para fazer mercado. Vamos pôr gasolina para a gente poder pegar a estrada amanhã. E... É mais ou menos isso. Vamos para a cidade. Aí, meu povo, ó. Foi aqui que nós pegamos a banana. Dá uma olhada aí. Legal. Bem na beira do Korg, hein? Olha a subida. Ruim, tá? Vamos lá. Vamos na fé aqui. Olé! Vem chacoalhando tudo, né? Vem chacoalhando tudo, né? Minha gente, aproveitamos o Porto Velho e viemos nessa rede atacadista, que é bem grandona aí, cara. Para a gente fazer algumas compras, para preparar para levar tudo para o Acre. Não vamos comprar mais nada no meio do caminho. Fechou. Vou trancar a porta aqui. Eu vou abrir aqui atrás para a família, gente. Vamos lá. Minha gente. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não gosto de ficar filmando o mercado. Quem acompanha nosso canal aqui sabe que eu mal filmo o mercado porque, cara, não tem graça nenhuma. A gente vive viajando, sabe? Não vive comprando. A gente compra mais é para sobreviver mesmo. Mas como muita gente pede aqui, eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês. Aproveitar que é o último mercado que nós vamos fazer no Brasil. Então, vamos para as compras. A bebida alcoólica, essas coisas assim, gente. Nós fugimos, tá? A gente nem bebe. Aqui tem um guaranazinho, olha, para quem gosta. R$6,99, dois litros e meio. R$6,69, dois litros. Esse baré aqui é bem bom. É Guaraná Antártica também. R$4,29, tá vendo? Tem o Didio, que é muito famoso aqui. E vários outros. É cheio de guaranazinho. Coca-Cola, raizena, né? Vamos ver aqui. Tchau, ó. Coca-Cola. R$8,69. Olha, uma coquinha. Para quem gosta. Arroz, minha gente. Quanto é um quilo de arroz aí na sua cidade, hein? Me diz. Aqui, ó, está R$29,90. Então, cinco quilos. Imagina para quem tem cinco meninos. Meu Deus do céu. Eu só sofro comprando ração, gente. Nós vamos comprar um quilo mesmo aqui, ó. Um quilo, tipo um. Branquinho. Esse aqui está mais barato que o Tio Urbano. O Tio Urbano normalmente é melhor, tá? Mas Camil também não é ruim, não. Eu já vi que é marca de feijão. R$5,19. Meu povo, para quem viaja, é sempre muito importante se hidratar, né, meu? Tomar uma aguinha. R$1,15, R$1,9, R$1,39, uma aguinha com gás. Até que não está tão caro, não, viu? Está bem baratinho. Essa sessão aqui, todo aventureiro gosta, meu. Tem que limpar, né? O corpo, já que nem todo mundo tem banheiro ou banho. Ou nem todo dia dá para tomar um banho. Aí você pode usar um lencinho umedecido, cara, para tomar um banho. Banhos a partir de R$12,90, R$9,90, R$4,99. Depende aqui do seu gosto. Tem até de R$2,00 e pouco aqui, gente, ó. É, minha gente. Eu quero que vocês me expliquem quando foi que um miojo custou mais de R$2,00, cara. Olha aí que absurdo, gente. R$2,29 um miojo. R$2,29. R$2,19. R$2,99. Ave Maria, cara. Quando é que um miojo custou mais de R$2,00, gente? Quanto é que está aí na sua cidade? Olha o preço do milho, gente. É absurdo, né, cara? Está tudo muito caro. Como é que pode uma latinha de milho custar quase R$5,00? Já foi o tempo aí, ó, que custava R$0,35. Eu me lembro, tá? E eu nem sou tão velho assim, gente. Nem sou tão velho assim, eu me lembro. Custava, sei lá, R$0,80. Claro que nós vamos pelo preço. Vamos levar esse aqui, ó, de R$3,89, que eu acho que está mais em conta agora. Nem tudo a gente compra pelo preço, muito é pela qualidade também. Mas nesse caso aqui é milho, né, cara? Milho é milho. Óleo de soja, minha gente. R$5,99. R$5,69. Esses daqui já é fora de mão, né? Girassolzinho, canola. Hum, isso aqui é só para quem pode mesmo, tá? R$15,50. Ó, óleo de girassol, isso é R$7,90. Cara, pesado. Pleno 2023, meu, é o ano que o salgadinho passou de R$10,00, aí dá uma olhada. R$13,29, R$23,90, um Doritos para fazer um... Como é que é o que faz lá? Guacamole. Guacamole. R$23,90, pode esquecer o guacamole, gente. Então é barato comprar um pé de abacate. Bom, minha gente, nós fizemos as compras aqui, cara, mas eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não sei o quanto vocês gostam desse trem da gente ficar vindo em mercado e fazer compra. Eu vejo um monte de gente pedindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Gente, eu venho para o mercado, para mim é desesperador, sabe? Só ver os preços cada vez mais absurdos e cada vez a gente tem menos dinheiro. Então, para mim é um absurdo, tá? Aqui dentro, fazendo essas compras. Eu, por mim, moraria num sítio, criaria minhas galinhas, meu tanque de peixe, minha horta, para nunca depender de vir num lugar desse aqui. Mas, vocês pedem a gente bem grave. Essa é a última vez que a gente está fazendo um supermercado no Brasil. Eu não consigo compreender qual é a possível de sempre ter esse pedido de supermercado. Um supermercado é muito caro. Por que vocês querem ver esse supermercado? E existe os menos caros dos mais caros, mas não existe os mais baratos. Eu, quando vou no mercado, bicho, é no desespero, assim. Eu entro, compro o que eu preciso e vou embora. Porque eu não gosto de ficar de rolê, não gosto de filmar, não gosto de ficar comparando preço. Porque isso só dá desgosto na gente. E, gente, assim, comparar preço, é tipo assim, ó, lá está um real mais caro, mas esse aqui já está extremamente mais caro, entende? E agora a gente vai descobrir quanto é que custa as coisas lá no Peru, né? E vale lembrar que, por exemplo, aqui, as coisas que são baratas, normalmente não é o que a gente compra. Porque aqui o pessoal é acostumado a comer um tipo de comida, nós comemos outro tipo de comida. E o mais legal também é que, tipo assim, aqui, tudo aqui no Porto Velho, pelo menos, ficou muito mais barato do que os lugares onde a gente vem. passando. É, ali depois do Rio Grande do Norte, eu acho, né? A gente sente que hoje, com 300 reais, por exemplo, 300 reais, você consegue fazer uma compra para uma semana, 10 dias. Ali, para o lado do Nordeste, para o lado do Nortão, na Amazônia, meu, 100 reais, tu comprava as coisas para consumir no dia. Tu comprava as coisas para consumir no dia, é mais ou menos isso. Ali, depois ali do Rio Grande do Norte, até a nossa chegada aqui em Porto Velho, foi o primeiro lugar que está sendo em conta comprar. Barato, exatamente. Desde o Rio Grande do Norte, tudo vem sendo muito caro. E aí, depois que a gente chegou aqui... E aqui ganhou qualidade, né? Aqui tem marcas com mais qualidade. Aqui a gente tem um poder aquisitivo um pouco mais... Melhor, viramos risco, deu pra comer. Mas aqui as marcas são melhores, a qualidade dos produtos são melhores. Aqui no Canelo também tem isso. Sim, a gente tem que entender também que o frete encarece muito as coisas. Não, exatamente. Então a maioria dos produtos industrializados, que é o que a gente tem o costume de conhecer, como comer e tal, eles vêm realmente a maioria do Sul e Sudeste. Então isso encarece muito o preço por aqui. Mas fora isso, cara, é caro mesmo. É, fora. E normalmente é tudo caro. Até o que a gente considera mais em conta, mais lá, também é extremamente caro. E vocês vão me ver raramente fumando no mercado, porque eu realmente não gosto. Eu venho obrigado pra fazer as compras só pra não morrer de fome. Em tanto e tanto tempo, tá? Aqui, por exemplo, lá onde nós estamos agora, a gente tá usufruindo muito das frutas e fazendo muito suco. Muita coisa boa, né? Nossa, a natureza é incrível, gente. Ontem nós fizemos sucão de graviola, que eu pus no freezer e tomei hoje no café da manhã. A gente põe o negócio de qualidade de vida. Partiu o Peru. Último dia, em Porto Velho, o varão tem que tomar um banho. Olha o nó que tá aqui embaixo dessa orelha, gente. Meu Deus. Vamos ter que dar uma penteada no cachorro depois pra tirar esses dreads todos aí. Calma que falta bunda aí. Hoje tá calor. Tenho certeza que ele tá curtindo muito. Tá só fazendo um drama, porque afinal é cachorro, né, gente? Cachorro faz um drama. É cachorro. Amanhã é dia de pegar a estrada. E o cachorro tem que estar bem bonito e girosinho. Vamos dar tchau pro Porto Velho. Vamos conhecer o águia. E depois do Peru. Pelos. E aí, o cachorro já tomou banho. E você? Tomou banho onde? E aí, o cachorro, qué envoyou banho. O cachorro. E aí, o cachorro.